A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol. 11. Uma indícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria. Entre os adeptos da seleção dos campeões europeus, a equipa está a ser recebida amanhã na Almeida, em Lisboa, para celebrar o tribo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui, em direto em Paris. Uh, Portugal!